Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas, faz barriga o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas, faz barriga o nosso rio-mar Amazonas, humildade, minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boy balança e o pavão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança e o pavão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boy balança e o pavão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança e o pavão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz barrigo do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas faz barrigo do nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boy balança e o pavão de fora vem para brincar É nessa dança que meu oi balança e o vovô de fora vem para brincar